Estamos de volta aqui na Lobo Vetor Zero, para continuar falando com ele, Fábio. Aqui é só um ambiente mesmo de trabalho, né? É onde fica mesmo o pessoal da Lobo, que é esse perfil mais de designer e de computação gráfica, mas com um fundo menos voltado ao 3D, mas com outro tipo de linguagem, onde também tem esse planejamento de coisas que envolvem stop-motion, etc. Esse é, por exemplo, um roteiro que chega da agência, no caso aqui de um determinado filme. Isso aqui é a base para a gente sentar e ver qual é a necessidade da agência, que tipo de filme que é, que duração de filme que é, e aí ver qual a equipe que vai estar em função disso. Uma equipe que produz uma animação de computação gráfica, se é uma equipe que produz só uma parte de design. E aí a gente senta para fazer uma reunião internamente, define-se um diretor do projeto, pode ser eu ou qualquer outro, e começa a tocar o barco. Como não existe um curso superior, uma especialização, queria saber quais são os caminhos, então, para ser um profissional e do marketing mobile. Por exemplo, qual foi a sua história, qual foi o seu caminho? É, eu comecei indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, e lá vendo todo mundo pedindo pelo celular, todo mundo pedindo uma pizza, vendo se está chegando, se não está, fazendo compra pelo celular. Comum, dia a dia, na rotina. E voltando para o Brasil, vi isso aqui, vi o celular crescendo muito rápido, todo mundo com o smartphone, e aí nós fomos correr atrás para ver como que podia fazer acontecer aqui no Brasil. Então, fomos atrás de profissionais de programação, de designers, e surgiu a Blupen, surgiu a empresa. Então, o que a gente faz é pegar esse roteiro aqui, né, analisar as situações do filme, ver quantas cenas teriam esse filme, porque aqui a gente não está ainda falando, por exemplo, não é um material live, né, isso não vai ser captado, filmado. A gente vai criar aí um universo, seja ele 3D ou 2D. Então, o que a gente faz é transformar esse roteiro em algumas cenas. Isso aqui é o storyboard. Então, você tem um profissional que desenha, que ajuda, junto com o diretor, a sentar e pensar o filme. Então, o diretor fala, pô, a gente poderia ter um enquadramento assim, que acontece isso, assado, a câmera vem de lá para cá, o personagem se mexe daqui para lá, o cenário vai ser esse. E aí, como é que funciona o passo a passo? Por exemplo, vai, sou a sua cliente, quero desenvolver um aplicativo, e aí como que é esse primeiro contato? O cliente entra em contato conosco através de um e-mail, de alguma mídia social, nós vamos até ele, nós pegamos toda a ideia dele, então passamos isso para um papel, a gente filtra tudo, passa para um papel, depois... Desenha tudo, faz todos os esboços? Desenha, faz todos os esboços, todos os croquis. Depois de ter entendido a proposta do cliente, a gente passa isso para o computador de um jeito mais simples, nós criamos os wireframes, que são as telas. Depois dessas telas, nós montamos um layout. O cliente aprovando essas telas, aprovando tudo isso, nós começamos o desenvolvimento do aplicativo. Depois do aplicativo desenvolvido, nós enviamos para a dona do sistema operacional, então hoje seria a Google ou a Apple, o aplicativo é aprovado, e aí começa uma campanha para incentivar os downloads. Esse desenho do Neymar foi feito à mão ou foi feito... Esse aqui foi feito à mão. À mão. Então aqui você combina coisas, né? O cara desenhou à mão, depois escaneia, e aí essas outras coisas já são feitas diretamente no Photoshop, etc. Porque a montagem é digital, né? Do fim das contas, né? Então aqui é uma coisa bem como se fosse um rascunho do filme, né? Você já tem uma locução, que é feita por uma própria produtora de áudio, né? Que vai ser responsável pela trilha do filme, pela locução. A gente recebe essa locução, que às vezes é só uma guia, né? Não é a locução final, não é exatamente, às vezes, esse locutor que vai fazer. Mas que para nós é importante, porque você já tem o áudio da coisa. Você consegue visualizar já quase uma ideia final mesmo. E aí a internet desenvolve tudo muito, muito rápido e a gente fica imaginando que é lá no futuro. Mas hoje, o que é a realidade? Hoje as empresas procuram aplicativos que não seja só uma divulgação da sua marca, mas sim algo que seja útil para o dia a dia do cliente. Então, uma marca, por exemplo, de protetor solar, ela vai criar um aplicativo que te fala a hora que vai ter sol, ela te fala a hora que você tem que passar o tal protetor, ou você pega uma empresa que quer te falar as lojas mais próximas, ela quer interagir com o cliente. Então, é isso que está acontecendo. São as empresas montando aplicativos para o dia a dia do cliente dela. Então, vamos dizer que essa é uma metodologia que a gente tem aqui de forma de apresentação. A gente procura ter um board, que é o quadro a quadro, dizendo como a gente pensa um filme. Depois, essa decupagem, que é o que a gente assistiu, contando essa historinha, já também com o áudio, seja ele só uma locução ou uma trilha. E a gente procura também embalar esse negócio com referências, porque isso é muito importante, né? Você já tentar passar o máximo possível, tanto para a agência e junto ao que o cliente espera ver, pô, como é que é a cara desse negócio, entendeu? E obrigado. Daí a gente procura, né? Que seja um sucesso junto lá. A agência, né? Ou seja, com a concordância ali do criativo da agência, falar, pô, legal, é isso. Então, vamos embalar a apresentação, vamos levar isso para o cliente agora. A melhor parte de trabalhar, eu acho, com design e animação é você não ter uma rotina. Você está sempre exercitando a sua criatividade e trabalhando com arte em diferentes ferramentas, mexendo com desenho, fotografia, história da arte, aplicando tudo isso para um determinado resultado ou produto. A melhor parte de trabalhar com marketing mobile é você hoje poder, cada hora estar trabalhando em um lugar diferente, ter essa mobilidade de poder ir nas empresas. E é muito gratificante também você ver o seu cliente satisfeito, e você ter um aplicativo na mão dos seus amigos, você conseguir fazer milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas baixarem um produto que é seu.